Música Programa Escuta Trans, onde Trans fala e Cis escuta Música Fala galera, está no ar o programa Escuta Trans, onde Trans fala e Cis escuta Você não sabe o que é Cis? Então fique ligado no programa de hoje Eu sou Valentim Félix, homem trans, e juntos vamos conhecer um pouco mais sobre este mundo das identidades de gênero Não saia daí! Música E no programa de hoje nós vamos receber ela, que é professora doutora em psicologia social e do trabalho Mulher transexual, negra e ativista e professora universitária Estamos aqui com Jaqueline Gomes Jesus Bom Jaqueline, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa É uma honra ter você aqui conosco, no nosso programa inicial A gente está começando essa temporada hoje, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite Eu que agradeço o convite, acho super importante essa iniciativa do programa Então, vamos começar com uma pergunta já polêmica A gente sabe que a sociedade atual é dividida entre homem e mulher Como é que se dá esse processo? A cultura que a gente vive hoje é uma construção que dentro da história da humanidade é bem recente Essa divisão da sociedade entre homens e mulheres define a sociedade como uma sociedade binária em termos de gênero Mas nós já fomos unários, nós já acreditamos como sociedade Isso foi uma crença da antiguidade grega até o século XVI Que existia somente um gênero, que era o homem E a mulher era vista como um defeito de gênero, como um homem incompleto Que precisava do homem para ser completa Então, essa visão foi superada Mas muitos desses elementos, essas concepções da mulher como ser incompleto Que dependem do homem, permanecem na nossa sociedade, na nossa cultura Então, essa divisão de gênero binária que nos constitui hoje Foi uma construção ao longo de séculos, de milênios E esse processo é um processo bem complexo com o qual lidar Diferentes culturas têm diferentes formas de ver essa divisão de gênero E a nossa tem essa percepção Já que a gente está falando desse binarismo de homem e mulher O que seria esse ser homem e esse ser mulher atualmente? A concepção de masculinidade e feminilidade muda de acordo com a cultura Em geral, quase todas as culturas têm um conceito Do que são características masculinas, do que são características femininas Mas elas não são semelhantes Elas diferem bastante O que se acredita que são coisas de homem no Brasil Isso é diferente do que se acredita ser coisas de homem, por exemplo, na Argentina Em outros países Mesmo dentro da mesma cultura, como na cultura brasileira Tem visões diferentes sobre isso Então, o que é ser homem e o que é ser mulher São definições que cada cultura constrói E que são reproduzidas em maior ou menor grau Pelas pessoas que acreditam nessa divisão E você falou que antes era visto de uma forma Só tinha um gênero Você acredita que essa questão do binarismo Ela vai se acabar algum dia? Vai mudar essa concepção? Depende das condições Das relações sociais Condições ambientais Da cultura Da sociedade que a gente vive A cultura pode mudar Já mudou muito As culturas mudaram Se misturaram Se tiveram momentos de originalidade De mescla de culturas De aculturação Mas são processos longos Se as nossas relações sociais Nessa sociedade do conhecimento Que a gente vive Com todos os avanços tecnológicos Que a gente tem Colocarem a precariedade Dessa divisão binária Que ela já coloca Dessa divisão binária de gênero Que é insuficiente Para definir a vida das pessoas Independentemente da identidade De gênero das pessoas Ela já é bem precária Para definir a possibilidade De homens e mulheres Como seres humanos Se essa cultura avançar nesse sentido Então certamente mudará Eu não digo que é algo Que se muda rapidamente Porque não é A cultura demora para mudar Pode levar gerações Mas certamente Certamente pode mudar A gente deu uma pesquisada E a gente verificou Que você em 2012 Lançou um e-book Falando dos termos e conceitos Voltados à identidade de gênero E assim Aproveitando esse gancho E esse material que você produziu A gente gostaria de saber Qual a diferença Entre identidade de gênero E orientação sexual Muita gente confunde? Sim, porque a gente não tem Não tem muita formação Sobre gênero Da mais básica A nossa formação em geral É baseada no senso comum Então quando é importante Para entender a identidade de gênero E explicar gênero Então como eu já comentei Gênero é uma construção social É uma construção histórica É uma característica da sociedade Que define o que é Dentro dessa categoria gênero O que está classificado ali dentro É uma questão social Identidade de gênero É a atitude individual Frente a essa construção social Que é o gênero Então as pessoas olham De acordo com a sua cultura O que essa cultura apresenta Que sejam papéis de homens e mulheres O que sejam homens e mulheres E se identificam ou não Elas podem dizer Sim, eu me identifico Com essa construção Homem, mulher Eu não me identifico Então isso é identidade de gênero É quando você diz Eu sou homem, eu sou mulher Ou você diz Não, eu não sou nem homem Nem mulher Ou eu sou esses dois Eu sou algo que não está aí Isso é identidade de gênero É a atitude individual O gênero é a construção social E dentro de identidade de gênero A gente tem dois grupos O grupo transgêneros Que são as pessoas Que não se identificam Com o gênero Que foi atribuído ao nascimento E cisgêneros Que são o grupo de pessoas Que se identificam Com o gênero Que foi atribuído ao nascimento Basicamente as pessoas Que não são trans Então tem um termo para isso Que em geral As pessoas também não sabem E qual é a diferença De identidade de gênero Para a orientação sexual É toda São categorias Que não tem nada a ver Uma com a outra Quando a gente fala Identidade de gênero Eu estou falando De uma identificação Com o gênero E orientação sexual A gente está falando Da atração afetiva sexual Que as pessoas têm Por pessoas de determinado gênero Ou de ambos os gêneros Como é a questão Das pessoas bissexuais E essa orientação sexual Independe da identidade De gênero da pessoa Pessoas trans Podem ter qualquer Orientação sexual Como pessoas cis Também podem ter Qualquer orientação sexual Podem ser heterossexuais Podem ser homossexuais Bissexuais Assexuais Então são categorias Que não tem nada a ver Uma com a outra Não dependem uma da outra A gente em geral Acredita que existe Uma relação Porque a nossa sociedade É extremamente heterocêntrica Como eu digo Eu tenho até um artigo Científico Que eu escrevi sobre isso Uma sociedade que acredita Que não existam Diversas sexualidades Mas que existam Uma que é a heterossexualidade Por isso que ela é heterocêntrica E que as outras Seriam deformações Distorções Da heterossexualidade E não sexualidades Tão plenas Quanto a heterossexualidade Aí o que acontece A gente tende A associar fortemente O gênero das pessoas A orientação sexual Ou seja A preconcepção De que toda mulher É heterossexual Todo homem é heterossexual E se não for heterossexual Desvia da própria Concepção de gênero Então principalmente Os homossexuais Já sofreram muito com isso E os homossexuais Não tem nenhuma questão Com relação Eles não tem nenhuma questão Com relação A identidade de gênero deles Podem se reconhecer Como homens Ou como mulheres Não tem nenhuma questão Com relação a isso O desafio deles Com relação ao reconhecimento Da sua orientação sexual Então essa confusão Persiste Pela questão Do senso comum E é importante mesmo Explicar Por mais que não tenha Nada a ver Uma coisa com a outra Que são Categorias diferentes E agora vamos Para um breve intervalo musical Já que o programa É para dar voz Às pessoas trans Vamos ouvir agora A lacradora MC Linda Quebrada Cantando Bicha Preta Não saia daí Voltamos já Um bicho estranha Louca preta da favela Quando ela tá passando Todos rindo a cara dela Mas se liga macho Presta muita atenção Senta e observa A tua destruição Que eu sou uma Bicha louca Preta Favelada Que quando eu vou passar E ninguém mais vai dar risada Se tu for esperto Pode logo perceber Que eu já não tô Pra brincadeira Eu vou botar É pra fuder Que espicha estranha Insanecida Arrombada Pervertida Elas Bicha preta Bicha preta Bicha preta Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Bicha preta Bicha preta Bicha preta Tra-tra-tra-tra-tra-tra A minha pele preta É meu manto de coragem Funciona o movimento Invaidece a viadagem Vai Desce 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 a viadagem Sempre borralheira com um Q de chinerela Eu saio de salto alto maquiada na favela Mas se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada Se tu for esperto pode logo perceber Que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar é pra fuder Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida Elas tomba, fecha caos, elas é muita lacração Mas daqui eu não tô te ouvindo, boy E estamos de volta ao programa Escuta Trans Onde Trans fala e se escuta E hoje o primeiro programa da temporada Nós estamos aqui com a professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus A gente já falou sobre gênero, sobre binarismo Sobre homem, sobre mulher E despertou várias dúvidas Então os ouvintes estão mandando perguntas E a gente vai soltar aqui a primeira pergunta, Jaqueline Jaqueline, eu tenho um amigo que você monta de drag queen Isso quer dizer que ele pode ser trans? Drag queens e drag kings são expressões artísticas A gente tem ainda, tinha principalmente um termo no Brasil Para se referir a eles antes de virem esses termos estrangeiros Que é o termo transformista Transformista era o ator, a atriz, o artista performático Que interpretava um personagem, um homem ou mulher de forma esterotipada, exagerada E é isso, que são drag queens e drag kings São pessoas fazendo performances artísticas Não são vivências de gênero, identitárias A pessoa não se identifica em termos de gênero com aquele personagem É uma realização para fins de entretenimento Não tem nada a ver com identidade de gênero É puramente uma expressão artística E assim, já que a gente está falando sobre ser trans, não ser trans Quem é realmente trans? É aquele que já fez a cirurgia? É quem quer fazer? Como é que se dá esse processo de auto-identificação enquanto trans? Nenhum procedimento cirúrgico define a identidade das pessoas Isso é um absurdo Qualquer profissional da psicologia vai te falar isso Porque é parte da nossa formação O que acontece é que quando se fala em geral das pessoas trans Essa ideia da cirurgia foi muito utilizada para justificar a existência das pessoas trans E ela é uma ideia bem precária Porque as pessoas têm identidade Muito antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção na pessoa corporal Cirúrgica A identidade é algo que a pessoa determina Por isso que hoje tem uma situação É esdrúxulo essa concepção que existe patologizante com relação às pessoas trans Em que um profissional de saúde, médico ou psicólogo Tem que determinar a identidade da pessoa como trans É a própria pessoa que tem que determinar ela como trans Se ela se identifica ou não com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento Se a pessoa não se identifica com o gênero, ela é uma pessoa trans Transgênero Mas então a cirurgia não tem nada a ver com a questão identitária Pessoas trans podem querer ou não fazer a cirurgia Que é engraçado também Falar a cirurgia Qual a cirurgia? Como se pessoas trans só fizessem uma cirurgia, né? Não fossem seres humanos normais Então é a cirurgia em geral que as pessoas se referem A cirurgia de redesignação genital Então tem pessoas que querem fazer, né? E buscam essa cirurgia e outras não tem interesse E não é um procedimento cirúrgico que define a identidade da pessoa Então é pessoa trans, é transgênero no caso, né? Que é um termo guarda-chuva para vários grupos sociais que se identificam aí É trans quem não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, só isso Então, assim, pela sua fala, o que você estava dizendo é que, então, ser trans ainda é considerado uma patologia Você estava falando sobre diagnóstico, né? Você pode explicar mais para a gente sobre isso? Sim, infelizmente, a classificação internacional de doenças da OMS ainda coloca as identidades trans como transtornos de identidade de gênero O menor diagnóstico estatístico de transtornos mentais mudou a classificação Mas ainda trata de forma patologizante as identidades trans, porque chama de disforia de gênero Esse termo de disforia de gênero seria dizer que a pessoa trans, ela vive insatisfeita com o gênero dela E, na verdade, ela não vive insatisfeita com o gênero dela, ela é insatisfeita com o gênero com o qual ela se identifica O sofrimento que ela tem em função da transfobia da sociedade, que não permite que ela viva plenamente o seu gênero O gênero com o qual ela se reconhece e tenta impor outro Então, a patologização ocorre aí Existe uma campanha internacional contra a patologização das identidades trans pela despatologização Porque é uma campanha que envolve profissionais de saúde, ativistas, pessoas engajadas nos direitos das pessoas trans Da população trans Porque ser patologizado é ser considerado incompleto, incapaz Não é à toa que as pessoas trans são tão tuteladas na nossa sociedade Não se dá o direito das pessoas trans falarem por si mesmas Como se elas não tivessem capacidade de falarem de si ou falarem do mundo mesmo, a partir do olhar delas É muito presente o olhar patologizante na vida das pessoas trans, que são tratadas como doentes, basicamente isso E que cuja identidade é o fruto de uma doença e não de uma vivência identitária tão digna quanto qualquer outra Então, é importante a luta contra a patologização para garantir o acesso pleno de direitos das pessoas trans Que sejam reconhecidas como pessoas com tantos direitos da vida e da existência quanto quaisquer outros E não pessoas que sofrem de uma patologia E agora vamos para um breve intervalo musical No próximo bloco, vamos saber mais sobre a vivência da Jaqueline enquanto professora universitária E as dificuldades que envolvem a academia Fique agora com a música Um Beijo, da travesti MC Chuchu Voltamos já! Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pras travesti Um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é Fifi, um beijão pras maloqueira, um beijo pras travesti Um beijo pra quem tá solteira, um beijo pras travesti Um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão pra meu bode, um beijo pras travesti Um beijo pras travesti Um beijo, um beijo, 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 um beijo pras travesti Um beijo, um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pras travesti Um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi Um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travestis Um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui Um beijão para o meu bode, um beijo pras travestis Um beijo, um beijo, 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 um beijo para os travestis Um beijo, um beijo, um beijo para os travestis Um beijo, um beijo, um beijo para os travestis Um beijo, um beijo, um beijo para os travestis Um beijo, um beijo, um beijo para os travestis Um beijo, um beijo, um beijo para os travestis Eu acho que existem esforços de pessoas como eu Pessoas que estão produzindo intelectualmente na academia Não existe só produção intelectual dentro da academia Existem também os movimentos sociais, na sociedade de forma geral, produções culturais Mas o que me cabe é a produção dentro da academia Como professora de instituto federal Então essa minha produção intelectual de pensadora Eu busco sempre traduzir em uma linguagem acessível para o público leigo Principalmente como o guia que você falou, o e-book sobre identidade de gênero É diferente de quando a gente produz artigo científico Que muitas vezes a gente se foca na linguagem própria Mas são artigos que estão em revistas científicas Que não é necessariamente para o público amplo leigo Mas eu sempre tenho essa preocupação Sempre tive na questão da divulgação científica Da reflexão pública a partir do meu olhar como acadêmica E sempre produzo artigos em blogs, jornais, revistas Sempre tenho uma produção que busca essa linguagem Infelizmente, eu falei do meu caso, mas o meu caso não é a regra Existe muita produção sobre gênero Mas que não se preocupa com a população, a divulgação científica para o público leigo Ou espera que quando se produz para esse público leigo Que ele compreenda muitos dos conceitos que são abordados Não tenho uma preocupação em explicar esses conceitos Então é um desafio que não é só para falar com relação a questões de pessoas trans Mas de forma geral para o acadêmico na sociedade brasileira Que não sabe dialogar com a sociedade de forma geral E que é péssimo por tradição na divulgação científica Eu tento fazer esse trabalho Até porque eu tenho essa dimensão pessoal de ser uma mulher trans, negra Com todo o meu histórico na questão das ações afirmativas A questão da população negra, das pessoas LGBT E hoje mais das pessoas trans particularmente, mas outros não Então essa minha vivência me instilou muito a me preocupar em fazer não só artigos científicos Voltados para as pessoas da minha área, para os colegas de área, de campo de pensamento Mas também para a sociedade de forma geral E a gente está aqui com a interação de mais uma ouvinte Eu vou soltar o áudio dela para você, Jaqueline Jaqueline, hoje em dia a gente vê muitas pessoas trans conseguindo entrar nas universidades Como você encara essas conquistas? Acho que tem muito a ver com a visibilidade cada vez maior das pessoas trans na sociedade Esse ano eu tenho tido muitas surpresas boas Os meios de comunicação, principalmente televisão, ter feito muitos programas sobre pessoas trans O interesse tem sido de certa forma positivo, apesar de falhas aqui e ali E ainda de uma falta de capacidade de dar protagonismo à fala de pessoas trans Ainda colocando pessoas que não são trans para falar pelas pessoas trans Então existe esse desafio, mas é essa visibilidade que não vem de hoje Que é um trabalho também que a militância fez ao longo desse começo do século XXI A militância se preocupou com essa questão da visibilidade Para a sociedade de forma geral, visibilidade trans E os frutos estão aí As políticas de nome social, que já era uma proposta Antiga já, do movimento, principalmente do movimento das travestis De transexuais Ele se tornou uma pauta pública E extremamente palatável de forma geral Para as instituições acessíveis Por mais que haja falhas Mas ela está aí colocada E esse tipo de visibilidade De ações pontuais aqui e ali Mesmo que faltem políticas públicas efetivas Que haja uma falta de ação do executivo E uma inação do judiciário Para a inclusão e a cidadania das pessoas trans Essas pequenas iniciativas Oriundas principalmente do movimento social E dos meios de comunicação Têm sido importantes para a inclusão das pessoas trans Ou pelo menos o acesso Da busca de pessoas trans Pelas academias Porque também historicamente a imagem É que a pessoa trans não está na universidade Não está na academia No Instituto Federal, no caso Que eu leciono, por exemplo Então isso tem mudado E eu acho que tem um grande caminho por aí Não é à toa que hoje Dentro, no bojo Das discussões sobre ações afirmativas Para uma população negra na pós-graduação Muitas pós-graduações estão incluindo cotas Para pessoas trans também E isso é extremamente relevante Porque na pós-graduação Tem vários impedimentos e restrições Relacionadas a questões Que deviam ter sido superadas há muito tempo Sobre a educação superior Sendo superior no Brasil E são muito bem-vindos As ações afirmativas E em termos de visibilidade A presença de pessoas trans No ensino superior é extraordinária Ela ajuda a mudar essa imagem Da população trans E a abrir espaços Para outros nichos De qualificação E de empregabilidade De pessoas trans Ainda falando Dessas pessoas trans Inseridas Nesse espaço acadêmico A gente observa Que a visibilidade Das produções Dessas pessoas Ainda é muito pouca Ou ela realmente Não está sendo produzida Porque a população Fora da academia Ela tem pouco acesso A essas publicações Das pessoas trans Elas são poucas Mesmo elas não existem 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 Eu produzo Eu sou autora e organizadora Do primeiro livro Em língua portuguesa Sobre transfeminismo E isso não constava Não constava Trajetória dos estudos trans No Brasil A maioria dos autores Tirando um Um colega do homem trans Citado Uma publicação Dele E uma outra autora Que é uma mulher trans Estrangeira Não tinha nenhuma Outra produção De pessoas trans Então Esse é o indicativo De como essa Reprodução intelectual Ela é desmerecida Ela não é valorizada É descreditada E A níveis como esse E mesmo dentro De cursos sobre gênero Que poderia se trabalhar Essa questão Muitas das publicações Que eu tenho sobre Identidade de gênero Não são colocadas Porque tem uma visão Muito serotipada ainda Dentro da academia De pessoas trans Como uma dimensão Muito particular Etnográfica Como se não participassem Das construções De gênero Como se gênero Quando se fala gênero Se refere apenas A estudos sobre Mulheres cisgênero E muitas vezes Retrosexuais só Também tem esse recorte Lesbofóbico Essa produção É muito restrita E quando eu tenho Produções que não são Relacionadas Diretamente a gênero Elas também não são Visibilizadas Eu tenho pesquisa Tenho publicação Sobre psicologia das massas Sobre movimentos sociais Que não se restringem A questões de pessoas trans Em geral As pessoas não conhecem Não pesquisam Esse tipo de produção Porque tem esse estereótipo Também daquela Que escreve sobre pessoas trans Como se eu só fosse Escrever sobre isso E como se eu não tivesse Também outras reflexões Que vem da minha formação Para além de falar só De pessoas trans Que a minha formação Em gênero Que abrange não só Pessoas trans Então tem essas Diferentes níveis De restrições E de estereótipos E de invisibilizações Com relação a nossa Produção acadêmica Jaqueline O seu título Você comentou Que você fez Um pós-doutorado Esse título Ele te protege De uma transfobia Dentro ou fora Da academia Você percebe Que ser pós-doutora Te dá De certa forma Um privilégio Ou não? Depende Existe De forma geral Um respeito Das pessoas Quando elas sabem Da minha titulação Mas ao mesmo tempo Existe como eu já falei Um apagamento disso O fato de ser doutora De ter feito Uma pesquisa De pós-doutoramento Às vezes Não é considerado Na forma como as pessoas Me tratam Mas muitas vezes Como eu já falei Não me tratam Como professora doutora Não é que tenho Que me tratar toda hora Mas contratam outras pessoas Como professores doutores Às vezes nem Quando eles nem são doutores E a mim não está evidente De novo Como a marca De étnico-racial E de gênero Elas Como essas marcas Elas Na cabeça das pessoas Invisibilizam A formação acadêmica Então A questão da transfobia Tem que ser considerada Nesses termos Tem que ser colocada De forma mais complexa Existe sim Uma maior gentileza Mas não quer dizer Que eu estou totalmente Protegida da transfobia Essa transfobia Se expressa Em situações como essa Que eu já falei Da minha produção Não ser reconhecida Não ser citada De ser restrita A nichos Que não necessariamente Eu estou preocupada Em só pesquisar Sobre eles Então a transfobia Se expressa Dessa forma E no apagamento também Da minha própria titulação Que é uma questão Muito presente Tem muita gente Que acha Que falar de gênero Nas escolas É Nada mais é Que incentivar as crianças A serem homossexuais Que a gente já viu Vários discursos Principalmente De pastores evangélicos Que dizem isso Para você Qual a importância De falar de gênero Nas escolas Você acha que muito Do reflexo Essa transfobia Que você sofre Dentro da academia E em outros lugares Você acha que isso Minimizaria Se fosse tratado De gênero Na escola Sim Isso Tratar de gênero Na escola É fundamental Porque hoje Se trata Mas se trata De uma forma Que fundamenta Todas as violações Que a gente vê De direitos humanos Que não são só Violações transfóbicas Das pessoas trans Mas de toda a sociedade Na questão do machismo Do sexismo Do tanto Do estupro Da violência Contra mulheres De forma geral Do feminicídio E essa cultura De violência Machista Ela está Se confirma Na escola Quando não há discussão Sobre gênero Sobre a diversidade De gênero De seres humanos De possibilidade De liberdade De vivência De expressão De gênero Então é fundamental Que haja essa discussão De forma mais qualificada Menos subordinada Ao senso comum Que é extremamente machista Violento Sexista E daí por diante Até transfóbico É um trabalho Que eu tenho feito Eu coordenei O curso Gênero E diversidade Na escola Com muitas dificuldades Com pouco financiamento Não é muito estimulada Esse tipo de formação E é muito criticada A gente tem Movimentos políticos Movimentos políticos Extremamente retrógrados Contra essas iniciativas Educacionais E que Contra as quais A gente tem Às vezes muita dificuldade De lidar Porque são muito bem articulados Politicamente Coisa que muitas vezes A gente que se preocupa Com direitos humanos Com a qualidade De vida das pessoas A gente Não tem muito Essa formação política Esse projeto de poder Dessas pessoas Então é fundamental sim Trabalhar gênero Nas escolas Porque aí Para além do senso comum Que violenta E que é reproduzido todo dia Nas falas das pessoas Nas práticas Na forma como Você estereotipa Os papéis De homens e mulheres E como homens e mulheres Vivem na sociedade O programa chama Escuta trans E assim Eu gostaria de saber A sua opinião Sobre a importância De um espaço desse Em que as pessoas trans Possam ser ouvidas Que a nossa voz É silenciada Muitas vezes Então o escuta trans Vem trazer A voz das pessoas trans E travestis Para os cis Como você colocou E você considera importante Um programa Dessa espécie? Considero extraordinário Ainda mais Sendo capitaneado Por um homem trans Ver que a gente Tem protagonismo E que está Nós estamos falando Por nós mesmos Isso é fundamental Para enfrentar Toda a ideia da tutela Da patologização Comunicação das pessoas trans É muito importante O programa tem muito A contribuir aí Usando esse meio De comunicação Do rádio, né? Para poder Alcançar as pessoas É extraordinário E é necessário É importante Que a gente ocupe Como movimento social Todos os meios De comunicação possíveis E esse é um deles E só empodera Pelo fato De não só De estar se ouvindo Pessoas trans Uma pessoa trans Que está produzindo Que está pensando Que está gravando Que está entrevistando Isso é extraordinário Para o fortalecimento Para o empoderamento Da identidade trans Da cidadania trans Então esse Esse programa Tem um papel fundamental Nesse caminho De valorização De reconhecimento Que é importante Não só para as pessoas trans Mas para Para a democracia brasileira Porque ela De fato seja Uma democracia Que ela reconheça A capacidade De todos e todas Incluindo as pessoas trans De se colocarem De se colocarem Por si mesmas E buscarem Buscarem Seus direitos Tendo parceiros Tendo Pessoas Que colaboram Com isso Mas que Esses parceiros Não tutelem As pessoas trans Esse programa é extraordinário E importante Nesse sentido Queria agradecer A sua presença Aqui Jaqueline E seja bem-vinda Outras vezes Se quiser voltar Quiser divulgar Mais uma obra A gente está aberto Para você Muito obrigada Ótimo Eu agradeço É importante Reforçar algumas publicações Eu acho que eu citei Na minha fala Eu acho que tem publicações Bem acessíveis Quem procurar Mesmo que não tenha Na internet Disponível visualmente Como orientações Que a gente falou tanto Mas tem As editoras Tem nas lojas virtuais À venda Como Transfeminismo Teorias e Práticas O livro Homofobia Identificar e Prevenir E recentemente Eu escrevi um capítulo Para um livro Sobre crianças e adolescentes Um livro Técnico novo Que reúne profissionais De diferentes áreas Que com olhares Interdisciplinares Sobre questões No nosso tempo Relacionadas As crianças e adolescentes E eu falo Sobre crianças trans Que também são Parte de um tema Muito presente Importante Na nossa sociedade Hoje Então é isso pessoal Agradeço a companhia De vocês O Escuta Trans Fica por aqui Você ouviu a professora Doutora Jaqueline Gomes Jesus E para nos despedirmos Com chave de ouro Escute agora a música Uma canção pra você Da banda composta Por vocalistas Transsexuais As Bahias E a Cozinha Mineira Sou Valentim Félix E este foi o programa Escuta Trans Até a próxima Eu vou cantar Uma canção Uma canção Pra você Feita da tua imagem Diante da minha face Diante da minha face Asciar Se você Pudesse entender Baby Baby Eu vou cantar Uma canção Uma canção Pra você A jaqueta amarela Sobre a cama Você sabe qual é Você sabe qual é A jaqueta amarela Que a cor do teu abraço Não sentiu O frio Através da janela Alguém sente Lá fora Amor A dor A dor Da coberta Aberta Sobre a cama Sob o olho do jornal Dorme um corpo Dorme um corpo Desigual Igual 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 Sem jaqueta amarela Igual Um despedaço de amor Que em cada canto de um teto De estila Caçada Do afeto Em cada cor Cada carro Cada barro de pele Com jarro de flor Cada sarro que melha pinga Cada cama que não me ama Ama, 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 ama Eu vou cantar Uma canção Pra você Feita da tua imagem Diante da minha face Face a Se você Pudeste entender Baby, eu vou cantar Uma canção Uma canção Uma canção Quem nos pedia Dia a dia O nosso sexo Amor O anexo O anexo Ao x da nossa cor O amor Eu aposto no jogo Entre cartas Cervejas Fogo Queijo Qualho No baralho Jogos Saís De embaralho Sou dama De paus Caralho Su Esta porta B Sempre dedo Se amém Zapata Um beijo na mão Sou teu sim Não teu não Sim Sou tua Dou sua Sou essa canção Sou teu sim Não teu não Sim Sou tua Dou sua Sou Essa canção Eu vou cantar Uma canção Pra você Feita da tua imagem Diante da minha face Acear Se você Pudesse entender Baby Eu vou cantar Uma canção Uh Quê Ou De Ou Quê Se Eu Legenda Adriana Zanotto